Deixem um gostei aí no vídeo pra ajudar na divulgação e também se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda E ativem as notificações pelo celular clicando no sininho ali pra receber todas as notificações de vídeos e lives do canal Então pelo computador cliquem em inscrever-se e do lado tem a engrenagem, depois enviar para mim todas as notificações e salvar, valeu! No Tag Games de volta, então gurizada dessa vez aí consegui o Option File pro Playstation 3 do PES 2017 Então vamos para o tutorial Então primeiramente eu vou dar os créditos aqui ao canal FP Good Game que foi quem fez aí o patch Quem postou o patch pela primeira vez do Playstation 3 E primeiramente vou mostrando pra vocês como fazer o download aí do patch pro Pro Virtual Soccer 2017 do PS3 Então entre nesse link que tá na descrição aí Beleza, entre no link, esperem os 5 segundos e fechem a propaganda como vai aparecer ali após os 5 segundos Não cliquem e não baixem nada antes de fechar essa propaganda porque antes disso é só vídeos que vocês vão baixar Então não baixem nada antes de clicar aqui Cliquem em fechar propaganda Vocês vão ir pra essa página, é nessa página que vocês devem estar Vocês vão estar vendo aí o free download, cliquem pra continuar Vocês vão clicar aí pra fazer o download do arquivo Vocês salvem aonde vocês quiserem E daí vocês vão esperar, acho que leva mais ou menos 30 minutos a 1 hora aí pra estar baixando O arquivo se chama PES 2017 of Blast and Blast Logo após, depois de vocês terem baixado aí os arquivos Vocês terão duas pastas O PES 2017 Vocês terão o PES 2017 Blast E o Blast Vocês vão extrair aí o Blast Se não funcionar o Blast, testem com o Blast Porque depende da versão do seu Pro Evolution Soccer 2017 Depois de extrair, eu vou fazer aí com o Blast Que o Blast é esse daí O que foi feito, o tutorial Depois vocês vão transferir essa pasta PS3 que foi extraída Pro pendrive USB aí Formatado em FAT32 Se vocês não souberem Comentem aí que eu ensino vocês aí Como estar fazendo isso Depois de estarem aí Transferido pro pendrive A pasta aí FAT32 Depois de ter transferido aí a pasta Vocês vão ver que vai ter vários tipos de arquivos Que é o Blast 02337 Isso aí depende da versão do seu Pro Evolution Soccer 2017 Então vejam se está tudo aí no seu pendrive E depois vamos para o Playstation 3 Botando lá, vocês vão em Save Data Utility PS3 Procure aí no seu pendrive Selecione o USB Pressiona o triângulo E coloque em Copy Multiple Para vocês copiar todos os arquivos Depois vamos em Select All Para selecionar todos os arquivos aí Emblemas, logos e uniformes Do Pro Evolution Soccer Então depois que vocês selecionarem todos Clique em OK E aguarde Pode levar alguns minutos aí Se vocês já tiverem um Save Data No seu PS 2017 Podem colocar Overwrite Para substituir aí O Save Data Que já estava salvo E depois aguardem aí Transferir esses 230 arquivos Pode levar alguns minutos Não sei ao certo quantos Mas aguardem até o final E depois disso pronto Grisada Depois disso daí Já vai estar totalmente atualizado Totalmente licenciado O seu Pro Evolution Soccer 2017 No Playstation 3 Vocês podem ver que demora um pouco Para carregar os uniformes Porque no Playstation 3 Eu não sei o motivo Mas ele demora um pouco Para aparecer Mas está tudo certo Na hora do jogo Funciona perfeitamente E está tudo com logo Emblema Uniforme Nome dos jogadores Dos times E das competições Totalmente atualizados Qualquer dúvida Deixem nos comentários Aqui que eu respondo vocês Deixem aquele gostei aí Para ajudar o canal Para fortalecer E se inscrevam no canal Caso não sejam inscritos ainda Beleza? Nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço a todos E... Falou! E não se esqueçam de passar Na loja aí Da Game On Digital Que vai estar na descrição Com ótimos preços O PES 2017 Vocês não adquiriram ainda Podem usar o cupom de desconto Que é no tag PES 2017 Vai estar na descrição aí O cupom E também o link da loja É só vocês aí Passarem lá no site Colocar o cupom E comprar na pré-venda E podem usar esse cupom também Qualquer outro jogo da loja E aí